A Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Assembleia Legislativa realizou na segunda-feira, 10 de julho, uma audiência pública em Agrolândia, no Alto Vale do Itajaí, para debater a implantação de uma escola cívico-militar no município. A reunião ocorreu na Câmara de Vereadores e foi conduzida pelo deputado estadual Marcos da Rosa, do União. O parlamentar falou sobre os benefícios desse modelo. Quando uma escola cívico-militar é implantada em uma cidade, chega junto com a escola cívico-militar a sensação de segurança na comunidade escolar, ou seja, no entorno da escola, chega o fim, quase 100% da evasão escolar, melhora o índice de aprendizado, a violência verbal, violência patrimonial, violência física, também quase 100% é totalmente eliminada, essas violências. Mais de 150 pessoas, entre parlamentares, professores, lideranças comunitárias e pais de alunos participaram do debate. O presidente da Associação Brasileira de Educação Cívico-Militar, com sede em Brasília, capitão do exército, Davi Lima Souza, presente no encontro, explicou como seria o funcionamento do novo modelo. A parte educacional fica com os militares, o didático, o pedagógico e o administrativo fica com o corpo dos professores. A implantação é muito simples, é onde os militares vão ficar juntamente com os alunos, fazer o civismo, o patriotismo, e a partir desse momento o aluno é deslocado como chefe de turma para apresentar a turma aos professores. O militar pontuou ainda que os municípios e estados terão autonomia para implantar o programa. Nós tivemos em Brasília uma reunião com vários deputados e de nível nacional todos os municípios e estados vão ter autonomia para fazer o projeto. O governo federal não vai interferir no projeto e vai ser autonomia de implantação das escolas cívico-militar no nosso, de mais de 5 mil municípios do Brasil. Na opinião do prefeito de Agrolândia, José Constante, a implementação do ensino cívico-militar vai trazer vantagens para os alunos. Os nossos alunos vão ter um grande ganho com a implementação dessas escolas cívico-militar aqui da nossa cidade. Nós temos quatro escolas que são municipais, o nosso objetivo é iniciar com uma e, posteriormente, com a adesão da população, ir ampliando, quem sabe, chegar até as quatro unidades escolares municipais aqui da nossa cidade de Agrolândia. O deputado Oscar Gutz, do PL, que também esteve na audiência pública, defende o projeto. As cívicas, para dar mais respeito ao professor, aos pais dos alunos, que é muito importante. Nós, até porque eu não tinha muito estudo, não tinha tanta oportunidade na época, mas a gente tinha que participar das escolas, cantando o hino nacional, praticando as coisas cívicas, Então, eu acredito que a escola CIP é muito importante e eu estou apoiando esse projeto para cada vez nós ter mais um ensino melhor, um IDEB mais alto.